Awe está no dia 17 de agosto de 2020. Que legado nos do Pai do Natura? Nos pediu guarda assim tanto dentro de uma sorte de cantica. Awe Korshou está parado diante de outro reto na grande mescose com qualquer país. Nos está metendo em RUV Nacional. Tula está onde não. Vamos ver a notícia de Awe. Concentrar, pensar e enfocar. Awe Korshou está na 2021. Elecção, lei de consenso, união de um país e com nossa serra moqueta para brinca a Covid-19. Amei, Angélica Parise, saque de detalhes, não conheço em Pavo. Dê-nos edição de notícia, pero vamos lá para mim. Vamos ver que aqui com o nome de Awe, tem uma canção de Awe, Então, onde nós gostamos, o nome de Awe, tem uma canção de Awe, tem uma canção de Awe. Mas nós temos o nome de Awe, tem uma carga de justiça a cada dia. Essa é a minha canção de Awe. O nome de Awe, tem uma canção de Awe. Awe, tem uma canção de Awe. Mas o que acontece é que temos um problema que no início a RDK pediu a licença, ou não, os títulos do produto, para não mishandle o processo de cargamento de barco e também transferência de sangue. Mas o que nós temos que pensar no início da casa, e no final do processo é valido. Por exemplo, se não fosse títulos, então é recopo com a salida, depois é o nome do solução com a companhia, que é um produto para vender. E o que nós temos que pensar no início da questão, que a gente não está de acordo com a carta e o barco para lá. A gente tem que lamentar sobre a gente que tudo o que a sociedade aqui está na altura e a companhia que ajuda a vender agora que a gente tem que abrir, para abrir buque, para ver tudo o que a sociedade, para contar com a gente pode chegar a uma solução. Todos os dias que a gente está sentindo na mesa, a gente está junto com a UAC, mas, lamentavelmente, esse é o nosso sociedade. Então, o comprador é doido de produtos novos, a pessoa que não pode chegar a solução, ele está começando a exigir o sandbag. Então, esse é o motivo que a gente está preocupado sobre o exigimento de sandbag, que não vai ficar com o dinheiro, que não vai ficar com o dinheiro, que não vai ficar com o dinheiro. Esse é um, dois, e mesmo o comprador já está aqui, que a expressão de nada, que não conseguem comprar, para nós pagar 4 ou 5 também, que tem duas partes finales de trânsito de 60 dias. Então, nós não sabemos que o problema aqui, é também o problema, que nós não estamos interessados, porque nós não estamos interessados, porque nós não estamos comprando, porque nós não estamos comprando, nós estamos comprando, nós estamos interessados, mas nós estamos interessados mais, para vir comprar coisas que nós queremos, a companhia é uma companhia grande mundialmente, porque nós estamos comprando, que tipo de companhia não é, não está lá, que há facilmente, com algum número, para não sair negativamente, mundialmente. Pois, esse é o problema, que nós temos agora aqui, junto com a gente, que começamos a apresentar, o nosso plano sindical, então, o plano é, nós temos um partner, que está ajudando a nós, para com o plano, e o partner é, também, está envolvido, em vendas, agora aqui, aqui na Corsão, e não está pensando, se não há cooperação, para com o RDK, e o caso, o problema é que, não está claro, para lá atrás, estamos feitos, sobre o projeto de refineria, de qual, para nós, como sindicato, não tem notícias positivas, sobre a nossa venda, avançar bom, para com o plano que nós temos, então, em momento, aqui, não vai, não vai, com nós. O diretor de RDK, Marcelino Chonchi de Lanoi, explica, que o pago, não tem demanda de RDK, sem embargo, tem regula, com o RDK, o mestre tem em conta, com o primeiro comprometimento, mas, o pago, e o regula, aqui, está a base, de licença, no norte-americano, com o mestre, respeita. Mas, toma nota, de exigência, de pago, de trânsito, vamos lá, é, 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 o pago, tem nada, está vindo de RDK, MDK não está partida, ребен auditivocenter California, guia, de 60 ou redundância. Esse é, ele é, é assunto entre islas e, se trata do não. Não há, tem produto junto, que a RDK está cru a carga o barco. Mas o barco está cargado e o cliente paga o seu R$100 na Fundação Esparta para amanhã, e isso está ficando passando por R$100,00 e não paga. E isso está tardando, e em todo caso, a RDK não está partindo de um saque. Está perdido que o pago pode vir apenas ou vender produto de um inventário de refineria, o que eu sou de agora aqui. O importante está para a transação de venda e compra de produto só de conforme a licença que nós temos de mercado. Como que a RDK não está partindo de compra e venda, a RDK não pode certificar que tudo é, mas eu sei, é o qual que a venda aqui é a gerar a boa liberdade para o trado não. Eu sei que você vai vender R$300,00 de um produto, por isso que o mercado vale muito mais que o que o cliente paga para o trado não. Pois minha ponência está aberta, de que o que a venda aqui não pode gerar dois tranços de pago de redundância, lamentávelmente, para o preço e backup para vender produto aí. Não é nada, não é necessário, mas não é uma parte de isso, mas eu sei que não pode certificar agora aí o que o trado não tem venda a gerar vai para o crédito no local da Corsão. Segundo o Sr. Delanoi, a reunir o que o trado não tem que ter um caso de US Resolute, e o que o que a venda passa depois? O que está acontecendo está, em terceira semana passada, a RDK se reuniu com o comprador de produto, nós reunimos com o representante do sindicato, nós reunimos com o representante legal, e a nossa papia nos explica com o custo em cada um outro. O barco estava claro para sair, o capitão só, onde aquela firma é Belo Fleming, passou até que mirem com a RDK e o vendedor. Nós não estamos vendedores de produtos, nós não podemos transitar, nós não podemos falsificar documentos, a única coisa é que eu estou pedindo, mas o barco vai mais melhor para nós, porque nós temos que ir para o caminho de Tamarai, porque nós temos que ir para o custo de ases, mas o barco vai para a transação, vai mais melhor, mas nós não podemos certificar algo que nós não estamos a partir, em todo caso, para o emprego, não me pensa hoje, com a RDK tem algo de ver, que é pago de 60 dias, eu estou a pisar, vai para o sindicato, vai para a Fundação Esparpa, amanhã, para o Bocan Senta e Inanan, nós chegamos a RDK. O senhor Sete Nivallax, que está atrás da refineria ISGA, está ganhando o governo, mas está escutando e traz a dona. Eu tenho que ir para o amigo, para o que é da Corsão, para a gente lamentar, porque eu tenho que ir para o país, para a gente, eu estou a ver para o problema, então, em qualquer momento, eu estou a ganhar ele, porque nós temos que resolver, a situação que nós temos agora aqui, que é da boa país, resolve ele. É mensagem com a amica, do governo, é enfrentar, bem-se que eu vou ter a dona, para a sombra, eu vou ter a dona, está pia de boa economia, não é um pilar, não é um pilar, que eu vou ter a boa economia, escuta-nos, de tal maneira, que agora eu vou, para eu tomar uma decisão, eu vou saber, que eu tenho uma decisão, que eu tenho uma decisão, eu vou tomar uma decisão, balançar, eu vou tomar uma decisão, que eu ainda vou ter a conta, com a turma, e o momento, esse é o meu porvisto, nós governamos agora aqui, para a sombra, tem a amica, isso não está sucedendo. Praticamente, a turma é aqui, nós temos seis semanas, agora aqui, está chegando, sete, com os nossos paixos, então, já, se nós temos que seguir, vai adelante, para a parte, que está correspondendo a nós, nós por arranha, para assinar, nós por seguir. se nós temos que ir, um dia, para ir embora, nós estamos, mas, nós pedimos a Deus, dê nossa força, para o reto novo, que ela dê cada um de nós. No fim de semana, tem um comentário, sobre um caso, que a tomar o ganho, um caso de cuidado, nos social media. Dr. Servin Kili, que é o Inspecador de Salubridade, explica aqui, que é uma regra essencial, que o mestre tem a conta com ele, ora que tem o tipo de casa, de cuidado aqui, que é particular. Aqui nós temos, o que nós temos, eleita, para o acordo, que é atualizado, é, eilandos, 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 e instalações, que tem um条ização, está em 2007, essa é, não é diferente, ou aqui, agora, depois, está toda a segurança, e o trabalho aqui, isso é, e a regra que, o beijo, a questão, que a gente tem a cuidar, a gente, a edad, que tem a treta mais, ou a corra, a gente, que é um formido, um beijo, de sua casa, e o beijo, e aí, tem o reto, de espaço, a اور o edificante, a cuícura, o negativo, outras outras coisas que são mesmas nas unidades, então respeitam pra lei, e a sucesso exigência e control da lei da lei do estado do STAD do sector de saúde, e o caso da lei do estado autorizado pra lei para a parte e e, pode 신comitante as controla por essa pessoa, a pessoa com isso só nos acompanha a todos os médicos, Em contato, temos um um aumento, e se não tem a dealduras, mas que em conjunto, temos apenas um aumento, o aumento, aumentam a dealdas, a prescrição novamente e a prescrição. Se um aumento não há um aumento o aumento da independência, a gente não pode investigar a o aumento, mas ainda não acho o que há. e não está aceitável, e também está castigável também. Então, é uma questão que você tem em conta com o tipo de ONU que não é sempre, pode ser o resultado que o povo já se engenhece, depois sobre a misandering de nenhuma pessoa, não está aceitável e está castigável. Parlamentário Jaime Córdoba, de Pueblo Soberano, diz que o mestre tem mais controle do tipo de casas aqui de cuidado. Há coisas que estão fazendo, não tem problema de viajar em todo lugar, em casa grande tem coisas estranhas que passam, mas controle não tem. Nós começamos a controlar, não tem nada de casa grande que está aberto aqui, não tem nenhum controle de viajar, que não está aberto, então, sem nenhuma sorte de experiência. Se está trabalhando, então se está trabalhando mal também. É só que eu me olhei, me olhei vídeo, me olhei para viajar para me atender coisas aqui. Não tem problema de mais grande, como a gente, a gente não tem esse sentimento para não ser grande, no sentido, como tudo é que eu estou fazendo aqui, em casa grande, mas a gente se portou um dia para ir para mim, eu estou fazendo aqui, 10, 10 anos, passam por lá, por lá, para vender com flor, vender com um pita-bolo para ir para mim. Então, eu acho que tem uma coisa que soube, uma coisa que se pular para a gente, para a gente ir para o povo aqui. Então, nós não estamos com maioridade, uma casa grande, vocês não estão com maioridade, nós vamos com a melhoridade, Esse sentido é controlar constantemente. Quem está atrás de outra banda, de punta, passa tarde, vai casa, passa de lá em dia, sabendo que minha mamãe e minha tata estão em casa de grande, vão disparar com o ebrejo, vão contar com ela, quando não passam nada, não. O tipo de coisa que vem para correr na carreta, isso é aí. O que vai passar? Não. O que vai passar? Não. O que vai passar? Eu vi em caminho com a minha mesa atender um candidato durante o tempo. Quando eu gostava, o grande era porque eu não passava grande, não aguanta, dali não aguanta, quim enrepenam, se pegaram seu corpo, não podem ir em punta, não vai parar de punta. Porque minha mamãe tinha que fazer o quanto tempo, onde estava o PDE. Mas o povo se controla, olha a mamãe, passa o que, para a mamãe, passa de maneira. Quando minha mamãe está em casa, minha mamãe está em casa grande, mas eu não vou controlar, minha mamãe está tentando controlar. E aqui o que passa? Não, não é de certa coisa. A minha mãe está salida, a minha mãe está salida, a minha mãe está em atender o outro. E a mim disse que não se tem sorrows como famíde, como uni. Uma mãe que nos cria constantemente a quantidade de anos para a comunidade, para controlar, e me pedi também, mesmo momento, é o inspector com o Sr. Kelly de Saludidade Público, começar a controlar o lugar aqui, para não acabar de vir o que é mais problemático. A primeira vez, a escola, a escola, que teve um problema aqui, é que a companhia é pequena, que o permitido, manda para a casa, e a turco demanda onde a companhia é grande. Então, eu me falo, como eu falo, se a escola começou, eu falo que a escola não se limpa. A escola, a escola, tem um contratista, um pequeno, 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 limpo. A escola, a escola, que é bom sempre, de repente, a ideia é grande, a banca e a turra é um pequeno, mas um grande só é trabalho. Então, a escola não se limpa. A escola, desde a dia, nós vamos limpar o mês, mês, para que a escola já vem, a escola limpa, e quando a escola também pode ser bom, a escola limpa, nós estamos, nós temos que ser limpa, e a escola limpa para evitar que nós peguemos com a maldade de cofre. Dentro do malestar econômico e reto na rondão de cofre, que o Corsão está confrontando, o governo também tem uma estabilidade sólida. No fim de semana, segundo informe da Conocência, para reunir com todos os membros e sostenidos. dois pontos de salida essenciais. Uno, o mestre nombra o Ministério do OECS. De novo, há um representante do OECS. E dois, o mestre busca um representante para vir a manestra de GMN. Tem candidato que não aceita, tem candidato que não avisa a nos mesura. Mas é parte do mais importante, tá? Com o trabalho cíclico e relação da governança junto com o man. O Holanda está o hobby crítico de três ministérios. E para mim, é um de finanças. E dois, é um de BPD encargar com o ministro Armin Pongkett. E o de três, é só oi, o ministro Henzey Cui-Mann. Um reto muito importante, muito importante, que não é crucial se não se vai na E3 tranche para o ministro Henzey Corte de Olanda no setembro próximo. Amém, Angelica París. Muito obrigado com o meu colega. Aia Mabouna.